Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração já não sabe o que quer Por esta mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça Num banco da praça e eu vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça Num banco da praça e eu vou adormecer Gasta um amigo, venha aqui na minha mesa Traga uma cerveja e bote pra nós dois Vem bebedar e pegar aqui no sono Desde que a conta eu pago depois Em meus delírios hoje eu falo de paixão Mas porém gratidão você tem que me pagar Ainda vejo você se martizendo Sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Ainda vejo você se martizendo Sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Paixão Paixão pode ter muita velho Mas cigana só tem uma A mais nova paixão do Brasil Paixão cigana Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração já não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trofou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça Num banco da praça eu vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça Num banco da praça eu vou adormecer Gasta um amigo, venha aqui na minha mesa Traga uma cerveja e bote pra nós dois Só em bebedar e pegar aqui no sono Desde que a conta eu pago depois Em meus delírios hoje eu falo de paixão Mas porém gratidão você tem que me pagar Ainda vejo você se martizendo Sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Ainda vejo você se martizendo Sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Abasou a paixão do Brasil Paixão cigana Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Errei muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero No morro de saudade Sem você aqui No morro de saudade Sem você aqui Fala o que esqueci Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver No morro de saudade Em muito de nós É dentro de você Segue a vida No morro de saudade Sem você aqui No morro de saudade Sem você aqui No morro de saudade Sem você aqui Rocha com baixão cigana ao vivo Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu No sertão Perto de uma mata E do ribeirão Deus e No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Veito pra assistir Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão Das horas Descei mais Vejo um prarão Lá vou eu Cuidar do chão Lá vai o cantando Até a inspiração Deus e eu Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa Depois da missa eu vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha no fogão Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Foi eu Foi eu e o violão Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão Peguiu na guitarra Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu No sertão Perto de uma mata E do ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão Das horas Descei mais Vejo um carão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando Até respiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa Eu vou Ver minha menina De volta pra casa Vem malenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu Vou eu e o violão Vou eu e o violão Deus e eu Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão E o telefone é 7599879139 A mais nova paixão do Brasil, Paixão Cigar Bora, cara, Cigar, velho Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando o seu amor não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua fossa, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Aê, ô, paixão Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando o seu amor não lhe satisfaz Cansei de curar o seu tédio, quando o seu amor não lhe satisfaz Cansei de curar sua fossa, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar É uma nova paixão do Brasil, paixão cigana Alguém me preste um telefone, por favor Quero falar com ela, quero falar com ela Quero falar com ela Se não feito desse homem, faz pro dia de amor Quero falar com ela, tô com saudades dela Coração tá doendo demais, se ela é minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás, não vejo outra saída Eu pensei que isso fosse entender, esse amor que paguei de durão Quebre a cara e não consegui e me arrependi, quero pedir perdão Eu não sei se ela vai atender, mas preciso fazer outra ligação Alguém me preste um telefone, por favor Quero falar com ela, quero falar com ela Se não feito desse homem, vai explodir de amor Quero falar com ela, tô com saudades dela 7599879139 É o telefone mais tocado do Brasil Paixão cigana Coração tá doendo demais, se ela é minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás, não vejo outra saída Eu pensei que isso fosse entender, esse amor que paguei de durão Quebre a cara e não consegui e me arrependi, quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender, mas preciso fazer outra ligação Alguém me preste um telefone, por favor Quero falar com ela, quero falar com ela Tô com saudades dela, alguém me preste um telefone, por favor Quero falar com ela, tô com saudades dela Alguém me preste um telefone, por favor Quero falar com ela, tô com saudades dela Faz o sucesso pra tocar nos corações apaixonados Paixão cigana Estão dizendo por aí, que o nosso caso acabou Mas isso foi o bastante, pra aumentar a minha dor Me jura pra mim que é mentira, só com você eu faço amor Me jura pra mim que é mentira, que seca a luz na meu amor Jura que não vai sair da minha vida Jura amor, jura amor Jura que é verdade o nosso amor Jura, jura que me ama Eu juro, eu também quero te amar Jura, esse amor é tão bonito Amor eu acredito, amor eu acredito Eu acredito, deixa eu te amar Deixa eu te amar Jura pra mim que é mentira, que estão dizendo por dizer Jura pra mim que me ama, que não vai me esquecer Jura que não vai sair da minha vida Jura, jura amor Jura amor Jura amor Jura que é verdade o nosso amor Jura, jura que me ama Eu juro, eu juro Eu juro, eu também quero te amar Jura, eu juro que eu também quero te amar Jura, jura que esse amor é tão bonito Amor eu acredito, deixa eu te amar Jura, jura, jura que eu te amar Juro, eu também quero te amar Jura, esse amor é tão bonito Amor, eu acredito Deixa eu te amar Amor, eu acredito Eu já escrevi mil cartas Chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas Difícil não falar de amor Penso tanto em você Penso tanto em você Flores nascem nas esquinas Vento ainda, sol pra frio Frases que não te fascinam Coisas que você nem viu Penso tanto em você Penso tanto em você Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Paixão, senhor! E eu já escrevi mil cartas Chuva ainda não passou Tempo não apaga as marcas Tempo não apaga as marcas Difícil não falar de amor Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Flores nascem nas esquinas Vento ainda, sol pra frio Frases que não te fascinam Coisas que você nem viu Eu me joguei no chão Eu me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Eu me joguei no chão Eu me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Tome um copo de cerveja Vem aqui comigo Somos amigos Pra que se envergonhar Eu sou o mesmo Do passado num presente Minha história Não preciso te contar Essa aliança No seu dedo Tem meu nome, hein? Me faz lembrar As juras que você me fez E se quiser chorar Misture com meu plano Eu esta noite Quero tê-la outra vez As alianças Que feitaram os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você As alianças Que feitaram os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você Somos casados Mas o maldito destino Tirou de mim Você que eu tanto queria Por isso hoje Ando triste pelas noites Apaixonado e afogado Na agonia Até as pedras Que são pedras Se encontram Nos encontramos Nesta linda madrugada Por isso hoje Me abraça E com ternura Depois me deixe Sem adeus Sem dizer nada As alianças Que feitaram os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você As alianças Que feitaram os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você As alianças Que feitaram os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você As alianças Que feitaram os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você De você Eu gosto de você Vamos de sucesso novo Pra galera paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Amigo Tô vivendo no sufoco Já estou ficando louco Toda vez briguei com ela Amigo Vou abrir meu coração Essa sua opinião E estou sofrendo por ela Meu amigo Eu também tô indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Amigo Não adianta dar conselhos Se quando olho no espelho Os meus olhos estão chorando Meu amigo Sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja Afogar a solidão Eu sei que a bebida Não é remédio Mas a minha exaltante O que causou Essa paixão No outro dia Amanheço de ressaca Chuto o pau da barraca Não quero mais saber dela Meu amigo Você pode ter certeza Que é a última cerveja Que bebo por causa dela Amigo Estou vivendo no sufoco Já estou ficando louco Toda vez briguei com ela Amigo Vou abrir meu coração Essa sua opinião Estou sofrendo por ela Meu amigo Eu também estou indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Amigo Não adianta dar conselhos Se quando olho no espelho Os meus olhos estão chorando Meu amigo Sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja Afogar a solidão Eu sei que a bebida Não é remédio Mas a minha exaltante O que causou Essa paixão No outro dia Amanheço de ressaca Chuto o pau da barraca Não quero mais saber dela Meu amigo Você pode ter certeza Que é a última cerveja Que bebo por causa dela Paixão cigana Amazônia, paixão do Brasil Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa lourde estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo esse nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu 759987 9139 Tendo a fone maçocada do Brasil Paixão cigana Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Amar assim Amar assim Foi tudo tão bonito Numa lourde estranha Numa lourde estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo esse nós morreu Que tudo esse nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Que tudo esse nós morreu Que tudo esse nós morreu Que tudo esse nós morreu Eu caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Eu caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra conhecer e dizer E eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos Dessa vida eu já sofri demais E eu sou assim Inconsequente Um louco Cara que não volta atrás E eu sou assim Já não mando em mim E no meio de um conflito Onde as vezes berro e grito Não sei o que é pior Eu tô assim E já não mando em mim E no meio da tormenta Entre o mel e a pimenta Não sei o que é pior Surreal é improvável É impossível Te amar assim Amar assim Te amar assim É surreal É improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Ei paixão cigana Paixão pode ter muita velho Mas cigana só tem uma É a baixão Paixão do Brasil Eu caminhar por uma estrada Que eu ainda não conheço Pra conhecer e dizer Eu ainda vou ser Eu pago qualquer preço Já andei por tantos becos Dessa vida Eu já sofri Demais Eu sou assim Inconsequente Um louco Cara que não volta atrás Eu sou assim Não mando em mim E no meio de um conflito Onde as vezes derro e grito Não sei o que é pior Eu tô assim E já não manda em mim E no meio da tormenta Entre o mel e a pimenta Não sei o que é pior Isso o real é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Amar assim Isso o real é improvável É impossível Te amar assim Amar assim Te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, paixão cigana Te amar assim Quantas pedeiras a gente enfrentou Quantas barreiras a gente já passou Mas mesmo assim o amor está grudado Foi tanto mato que a gente lenhou Nas curvas que a gente derrapou Mas mesmo assim o amor está grudado Brigas e ciúmes, vendos temporais Esse amor resiste a tudo e muito mais É absoluto o nosso sentimento É especial a nossa intimidade Nós sabemos tudo de felicidade A gente faz amor até em pensamento Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados, feito eu e você Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados, feito eu e você Quantas pedeiras a gente enfrentou Quantas barreiras a gente ultrapassou Mas mesmo assim o amor está grudado Foi tanto mato que a gente lenhou Nas curvas que a gente derrapou Mas mesmo assim o amor está grudado Brigas e ciúmes, vendos temporais Esse amor resiste a tudo e muito mais É absoluto o nosso sentimento É especial a nossa intimidade Nós sabemos tudo de felicidade A gente faz amor até em pensamento Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados, feito eu e você Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados, feito eu e você 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 Ei, paixão cigana Amazô, paixão do Brasil, ao vivo Aqui não falta sol, aqui não falta chuva Essa terra faz brotar qualquer semente Se as mãos de Deus protege e molhe o nosso chão O que será que está faltando o grão Se a natureza não carrega o amor da gente Corte do machado a foice e o fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país, que que há Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país, que que há Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito, tem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos e quem sopa, engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama 7, 5, 9, 9, 8, 7, 9, 1, 3, 9 A nossa nova paixão do Brasil Paixão cegueira Que não falta sol aqui E não falta chuva Essa terra faz brotar qualquer Semente Se as mãos de Deus protege Molha o nosso chão O que será que está faltando O grão Se a natureza não carrega o amor da gente O corte do machado foi-se o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que é que há, meu país, que é que há Nessa terra tudo que se planta dá O que é que há, meu país, que é que há Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito tem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos e quem só engana Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Era passeio, apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura, virou realidade O amor que estava escondido Aflorou de vez A nossa paixão Foi no quarto de um motel Que balançou de vez Esse meu coração Foi na cama de um motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Eu te chamei de amor Já passei apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura, virou realidade O amor que estava escondido O amor que estava escondido Aflorou de vez A nossa paixão Foi no quarto de um motel Que balançou de vez Esse meu coração Foi na cama de um motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor E no fora de amor Que tudo começou Foi lá naquela cama que começou Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama queriters Foi lá naquele quarto de motel Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Eu sou daqueles que adoram um puteiro Gasto todo meu dinheiro, aí eu sou doido por mulher E volta e meia vou parar num pé na jaca Deixo a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Eu sou daqueles que adoram um puteiro Gasto todo meu dinheiro, aí eu sou doido por mulher E volta e meia vou parar num pé na jaca Deixo a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar E essa paixão cigana dedica a todos os caminhoneiros, especial ao nosso amigo Zé Pinheiro Acordo cedo é madrugada e coloco o pé na estrada, vou por essa imensidão Com meu caminhão amigo, vou correr alguns perigos, peço adeus a proteção Estrada vai, estrada vem, nunca vou passar de cem, pois correr não leva a nada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar A água do cedo é madrugada e coloco o pé na estrada, vou por essa imensidão Com meu caminhão amigo, vou correr alguns perigos, peço adeus a proteção Estrada vai, estrada vem, nunca vou passar de cem, pois correr não leva a nada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar Eita velho, paixão, paixão, paiza e muita mais cigana, só tem um óbito Ela estava abaixando o Brasil Caça um amigo, vem aqui na minha mesa Traga mais uma cerveja, que hoje eu vou me embriagar Pois a mulher que eu tanto amo foi embora E o meu coração chora, minha vida hoje é chorar Não se preocupe se eu me embriagar E começar a chorar, pois estou acostumado Esse é o preço que eu estou pagando Caça um amigo, por eu ter me apaixonado Esse é o preço que eu hoje estou pagando Caça um amigo, por eu ter me apaixonado Hoje eu vou me embriagar Não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado Eu esqueço aquela ingrata Hoje eu vou me embriagar Não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado amigo Eu esqueço aquela ingrata Caça um amigo, vem aqui na minha mesa Traga mais uma cerveja, que hoje eu vou me embriagar Pois a mulher que eu tanto amo foi embora E meu coração chora, minha vida hoje é chorar Não se preocupe se eu me embriagar Não se preocupe se eu me embriagar E começar a chorar, pois já estou acostumado Esse é o preço que eu hoje estou pagando Caça um amigo, por eu ter me apaixonado Esse é o preço que eu hoje estou pagando Caça um amigo, por eu ter me apaixonado Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou me embriagar Não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado Eu esqueço aquela ingrata Hoje eu vou me embriagar Não quero saber de nada Não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado amigo Eu esqueço aquela ingrata Caça um amigo, por eu ter me apaixonado 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.